Música E agora estou aqui com Joaquim Costa, presidente da ABEP e também diretor e presidente da ATI de Pernambuco. O que você pode me falar do evento de hoje? O evento é uma iniciativa muito importante da ProServis para discutir essas oportunidades que vão surgir com a Copa do Mundo. O desafio que nós temos com entidades estaduais de tecnologia é muito grande, porque a FIFA já tem tudo organizado para que aquela estrutura em torno da arena, transmissão das imagens, tudo isso aconteça com perfeição. Mas nós temos o dever, como governo, de prover uma excelência em serviços de tecnologia para os turistas, para que eles saiam encantados com as nossas belezas naturais, os nossos monumentos históricos, enfim, que eles tenham acesso fácil à informação, para auxiliar na segurança pública. E com isso a gente possa deixar um legado, o Piccolo inclusive da ProServis fala muito nisso, com muita propriedade, que nós temos que utilizar a Copa do Mundo para transformar a realidade do Brasil. Aproveitar esse volume de investimentos que estão sendo feitos para poder deixar algo melhor para a sociedade brasileira, em termos de segurança, de mobilidade urbana, a gente poder melhorar esse trânsito caótico que os grandes centros têm, enfim, usando a tecnologia da informação para promover essas transformações. E agora eu tenho o prazer de falar com o presidente da Trinopolo, que é o Márcio Biasuz. A Trinopolo é o polo de informática de Caxias do Sul. Tudo bom? Tudo bem. É o maior hotel no programa. Está muito bom. A gente está participando do programa junto com a cidade de Caxias do Sul, né? E acho que é muito importante a nossa colaboração, porque o Caxias busca ser campo base para a Copa, né? Então a parte de infraestrutura, de tecnologia da informação, também vem ao nosso encontro, né? Como que está Caxias no setor de tecnologia? Caxias está bem. Nós temos hoje 60 empresas associadas ao Trinopolo, né? Temos uma participação de todos os setores da comunidade, o poder público, as instituições de ensino. E Caxias é uma cidade que está bem evoluída nesse setor. As empresas vêm crescendo e vêm se desenvolvendo cada vez mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Ótimo. E agora quem está aqui do meu lado é Nailton Antier Filho, que é presidente da COGEL e também presidente da Lantique. O que vocês acham desse evento hoje? É um evento importante, porque traz para a conversa junto a toda a sociedade as ações de tecnologia da informação e comunicação. E Porto Alegre sempre está à frente disso, né? Aqui nós temos duas grandes empresas, a Procergues, que é a organizadora do evento, e a Bentique. Eu falo da Bentique porque o presidente da Procemba era a presidente da Bentique, que é o André Imar. Então, essas duas empresas são empresas de ponta, referência para o Brasil todo. Então, quando a gente vem para um evento desse, tem aqui a presença de pessoas como o diretor, o CIO da FIFA, e também pessoas da IBM, da Garner, traz para a sociedade informações preciosas para que a gente possa se organizar e já nessa fase de planejamento para a Copa do Mundo, que a gente possa aproveitar as experiências dos municípios e dos estados de forma a integrar essas informações para que a gente possa deixar um legado para as cidades e para os estados. Em Salvador, já aconteceu esse evento sobre tecnologia, né? Isso. Na verdade, nós fizemos um evento no último dia 27 de julho, em parceria com a Prodeb, que é a empresa de processamento de dados do Estado, e também a ABAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Processamento de Dados, e juntamente com a Bentique. E levamos para Salvador o presidente da IBM e outras autoridades da área de TI, para exatamente, logo depois da Copa, saber como é que foi a experiência deles lá na África do Sul. E foi bastante interessante, porque a partir daí, a gente saiu mais uma vez fortalecido com um discurso, que eu acho que é um discurso que todo mundo deve levar para casa, né? Existe a necessidade técnica de uma integração entre municípios e estados, para que todos saiam ganhando no final dessa Copa do Mundo. Na verdade, a Copa do Mundo, para a gente, já começou. A gente fala de 2014 como uma terceira etapa, porque, na verdade, teremos antes disso a Copa das Confederações. Então, já teremos que estar preparados, no final de 2011, para muita coisa que vai acontecer já a partir de 2012, 2013. Excelente, né? Eu tomei os cumprimentos. Muito obrigado. Obrigado.